Pessoal, a gente sabe que tem muita coisa errada no Brasil, mas não posso perder o humor por não conseguir resolver muita coisa. Muita coisa tá... Deixa eu aproveitar um pouquinho e falar com o pessoal da live aqui. Muita coisa, quem define são as agências, que são autônomas, são independentes e os seus integrantes têm mandatos. Então muita crítica chega na minha pessoa as agências que decidem, essa é a regra do jogo. E para o bem ou para o mal, não sei, foi lá, as agências estão aí. Foi criado um governo do FHC, dei minha opinião na época, o que seria? Tem agência que tem poder de travar ministério, certo? É o jogo do poder Brasília, sabia que era assim, estou fazendo o possível aí para mudar muita coisa, mas não é fácil. Então não é porque eu estou com um pouco sempre aqui, achando que estou ignorando os problemas que tem no Brasil, não é isso. Eu não vou perder o humor, não vou ficar sem dormir por causa disso, vou fazer o possível para tentar mudar, ok? Até a imprensa tem mudado um pouquinho, um pouquinho, mas tem mudado. Até o padrão de perguntas, certo? A imprensa é importante para o Brasil. Mas não da forma como vinham fazendo o tempo todo, atacando, atacando, atacando. TV Escola, levando pancada, TV Escola. Queriam que assinasse um contrato agora, o Abraham Van Trobe, de 350 milhões. Quem assiste TV Escola? Ninguém assiste, dinheiro jogado fora. Tem uma parte lá que é TV... Você me lembra da TV Inês? É TV Inês, se não me engano. É TV Inês, se não me engano. TV Inês. Iris. Iris, me desculpa aqui, Iris. É 1%. Não é porque a primeira dama trabalhava com isso antes de me conhecer até, que eu estou tentando melhorar um pouquinho essa parte. Eu acho que são mais de 5 milhões de pessoas que têm problemas auditivos e de fala. Então, isso dá 2,5% da população. Vamos buscar atender essas pessoas, gastando um pouquinho, dobrando. Era 1%, vamos passar para 2%. Agora, era uma programação totalmente de esquerda. Ideologia de gênero. Dinheiro público fala ideologia de gênero. Então, tem que mudar, pô. É reflexo. Daqui a 10, 5, 10 anos, 15, vai ter reflexo em cima desse aí. Os caras estavam há 30 anos, mas se vieram até muito formado aqui, em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí, né? Foi o ídolo da esquerda. É. Ídolo da esquerda. Olha a prova do PISA. Estamos em último lugar no mundo. Você conhece disso aí. Se não me engano da matemática, ciências e português, né? Acho que um ou dois itens, somos o último da América do Sul. Esperar o quê desse Brasil? Nesse tipo de educação? Outra coisa. Quando eu assumi o governo, sabia disso? Nossa dívida interna. 4 trilhões de reais. A gente paga mais de um bilhão. Um bilhão por dia de juros. Quer que eu faça milagre? A pressa da carne subiu, subiu. Entre a safra, sobe. Subiu um pouco a mais porque estamos abrindo comércio no mundo. Se não vendemos para o mundo, vai quebrar o Brasil também. Mudou o Brasil. Tem que mudar. Falta muito para fazer. Alguns acharam que me derrubariam no primeiro ano. Não conseguiram, né? Quem sabe no segundo ano agora. Esse trabalho não é para mudar o Brasil, é para derrubar o presidente. Para voltar o que era antes. Graças a Deus. 11 meses sem corrupção no governo. Pode ser que haja. Pode. Se houver, a gente vai atrás. Eu vi agora o Ventraub falando da comissão de educação. O pessoal atacando ele. É foda assim. Uma petista, né? Caíram no avião do presidente. Olha, esse cara fez viagens com o Lula, com o Dilma. Nunca pegaram. A primeira viagem comigo se deu mal. E não era do meu avião. É outro avião. Não tem problema. Toca o barco aí. O que é esse cara feio? É que todo homem é feio. Toquei. Anjozinho com a mamãe, Bolsonaro. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Quando passa lá no Parada, lembra do Prairão. Eu queria saber. O senhor criticou agora as agências? Não, não critiquei, não. Falei a realidade, que é ter autonomia. Eu não critiquei. Não importa na minha conta, não. Eu falei que elas têm autonomia. O senhor pretende mudar alguma coisa? Mudar só quando acabar o mandato de membros, integrantes, que a gente pode mandar pro Senado, pro Senado aprovar ou não aquele nome. Isso em satisfação é direcionado a alguma agência especificamente? Não, não vou. Tem agência que atrapalhe um pouco ali, complica a negociação. Mas tudo bem, não estou reclamando, não. Presidente, ontem... E a regra do jogo. O senhor pretende manter a equipe do primeiro escalão para 2020? Primeiro escalão? Os ministros, alguma situação? Não está previsto mudar. É se perguntar se está previsto me separar da minha mulher. Não está previsto. Eles vão escrever, olha, talvez ele mude, mas não está previsto. De acordo com as críticas que ele sobe, por exemplo, o Ventralbe. De acordo com os jornalistas que criticaram, eu falei, Ventralbe, você não sai mais daí. Mira Leitão criticando o Ventralbe. Noblá, criticando o Ventralbe. É sinal que ele está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando? Eu tinha querendo ver o senhor aqui, ó. Tudo bem? Mais uma coisa aí? Gostou do Luxemburgo no Palmeiras, presidente? A segunda pergunta é que já se declarou de esquerda, não é isso? A segunda pergunta é essa e essa. Eu quero que ele bote o Palmeiras para ser campeão. Já foi campeão no ano passado. Não vou me meter no futebol lá, tá certo? Todo mundo teca futebol no Brasil. Assim como todo mundo entende de política no Brasil. Espero que ele realmente, com o plantel que tem, com a folha de pagamento semelhante ao Flamengo, tem que ganhar alguma coisa. É lógico, eu sou brasileiro. Presidente, aquele pacote de segurança, dos clientes de licitude, enfim, o senhor vai mandar no começo do ano que vem? Olha, agora eu devo... Estou analisando os possíveis versos que foram votados agora. E apresento outros projetos. Esse ano é a última semana em Brasília. Vamos por outro lado. Pessoal, tem que acompanhar uma autoridade ali, falou? Falou? Pessoal, obrigado aí. Valeu pessoal, obrigado aí. Tchau.